Eleitoral, pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 28 de outubro de 2018, Jair Messias Bolsonaro, candidato pela coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, PSL, PRTB, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita a investidura no cargo perante o Congresso Nacional no 1º de janeiro de 2019, nos termos da Constituição. Brasília, 10 de dezembro de 2018, centésimo, nonagésimo, sétimo, da independência e centésimo, trigésimo, da república. Ministra Rosabella, presidente. De idêntica forma, convido excelentíssimo senhor vice-presidente, eleito, Antônio Abilda Martins Mourão, a dirigir-se a essa tribuna para a entrega do diploma. Da mesma forma, faço a leitura do inteiro teórico de diploma para conhecimento geral. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas. Em 28 de outubro de 2018, Antônio Amilton Martins Mourão, candidato pela coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, PSL, PRTB, foi eleito vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita a investidura no cargo perante o Congresso Nacional, em 1º de janeiro de 2019, nos termos da Constituição. Brasília, 10 de dezembro de 2018, centésimo, nonagésimo, sétimo, da independência e centésimo, trigésimo, da República. Ministro, faz a leitura da democracia. Obrigado. Obrigada. Faço a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da república eleito, Jair Messias Bolsonaro. Senhora ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, por intermédio de quem, cumprimento os ministros do Tribunal Supremo Eleitoral. Senador Fernando Costa de Mello, vice-presidente da república. General Mundo Mourão, vice-presidente da república eleito. E senhora Paula Mourão. Senador Eunice Oliveira, presidente do Senado Federal. Deputado Rodrigo Maia, meu companheiro, presidente da Câmara dos Deputados. Senhor ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, por intermédio de quem, cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal, aqui presentes. Senhoras e senhores, ministros de Estado. Comandantes de Força, alberante de Esquadra, Léo Verreira, comandante da Marinha. Geraldo de Exército Milas Boas, comandante do Exército. Tenente Brigadeiro Duarte, Ivaldo Rosato, comandante da Norte. Senhora Raquel Norte, procuradora-geral da república e procuradora-geral Eleitoral. Senhoras e senhores parlamentares. Senhoras e senhores, presidentes de tribunais superiores. Senhor Cláudio Lamacha, presidente do Conselho da Osa de Desconcários do Brasil. Também agradeço a minha esposa, Michele. Meus filhos e minha filha, que representam toda a família. Senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar vivo. E também agradecer a Deus por essa missão à frente do Executivo. Tenho certeza que ao lado dele, venceremos os obstáculos. Parabenizo aqui a família da Justiça Eleitoral pelos extraordinários trabalhos realizados nas eleições de outubro do corrente ano. A cada um de vocês, integrantes do TSE, dos tribunais regionais eleitorais, das Forças Armadas e do Serviço do Tribunal Brasileiro, mesários, voluntários e tantos outros cidadãos que participaram nas eleições, expressam-se muito obrigado e o meu reconhecimento por essa demonstração de civismo e amor ao Brasil. Hoje, eu e meu contemporâneo, o general Amir do Morão, recebemos os diplomas que nos animam à investidura, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública, como militar, vereador e deputado federal, sempre valdei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. Orientei a plataforma da minha campanha, a presidente da República, pela defesa desses valores. A todos aqueles que me apoiaram e que eu confiar em minha capacidade de lutar em favor do Brasil, o meu muito obrigado. Agradeço com carinho a minha família, a minha mãe Olinda, ainda viva, com 91 anos de idade, minha esposa, Michelle, meus filhos, Flávio, Carlos, Eduardo, Renan e a minha querida filha, Laura. Nada disso teria sido possível sem o amor e o apoio incondicional de vocês. Agradeço também a todos que acreditaram e que estiveram comigo desde o início da minha vida, nos momentos difíceis, mas sobretudo nos momentos difíceis. Essa vitória é de todos nós. Agradeço muito especialmente aos mais de 57 milhões de brasileiros que honraram o seu voto. Aos que não me apoiaram, peço sua confiança para construirmos juntos um futuro melhor para o nosso país. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei e benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus, vai iluminar minhas decisões, me dedicarei de noite ao objetivo que nos une. A construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso nó. Esse é o nosso compromisso. Senhoras e senhores, somos uma das maiores democracias do mundo. 120 milhões de brasileiros compareceram às zonas de forma pacífica e ordemada. Respondemos ao dever cívico do voto e com serenidade e responsabilidade. Nós, brasileiros, devemos nos orgulhar dessa conquista. Em um momento de profundas incertezas, em várias partes do globo, somos o exemplo de que a transformação pelo voto popular é possível. Esse processo é irreversível. Nosso compromisso com a soberania do voto popular é em quebrantado. Senhoras e senhores, os desejos de mudança foram expressos de forma clara nas eleições. A população quer paz e prosperidade, sem adivinhar os valores que caracterizam o povo brasileiro. Nossa gente é trabalhadora, constituída por homens e mulheres, por mães e pais, que criam seus filhos com suor e dedicação, tendo todos a esperança de uma vida digna. Gente que não mede esforço para obter o sustento dos seus familiares. Gente que precisa de um governo que garanta condições adequadas para desenvolver seu potencial com liberdade e criatividade. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer uma ruptura com práticas historicamente retardadas no nosso progresso. Não mais a corrupção, não mais a violência, não mais as mentiras, não mais manipulação ideológica, não mais submissão do nosso destino a interesses da lei, não mais mediunidade complacente e detrimento do nosso desenvolvimento. Todos conhecemos a pauta histórica e verificações da população brasileira. Segurança pública e covarde ao crime, igualdade de oportunidade com respeito ao mérito e ao esforço individual. Todos sabemos isso, mas ainda não conseguimos oferecer à população o que cabe, o dever do Estado. Sempre no marco da Constituição Federal, nosso dever é transformar esses anseios em realidade. Nossa obrigação é oferecer ao Estado eficiente que faça valer apenas os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressam a seus valores de insegurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a quatro anos, possamos olhar para trás, com orgulho, pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. Senhoras e senhores, vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das práticas do passado. O poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes. Nesse novo ambiente, a crença na liberdade é a melhor garantia de respeito aos altos ideais que valizam nossa Constituição. Diferenças são inerentes ao múltipla e complexo... Afastar dos ideais que nos unem. O amor à pátria e o províncio na construção de um presente de paz e de futuro mais próximo. Senhora ministra Rosa Vera, senhores ministros do TSE, senhoras e senhores, que esse trabalho coletivo, que garantiu a legitimidade do processo eleitoral, seja um exemplo da união em prol do Brasil. Com o apoio e o encaixamento de todos, vamos resgatar o orgulho de ser brasileiro. Vamos resgatar o orgulho pelas cores da nossa madeira e pela força do nosso hino. Porque temos a certeza de que esse país tem como destino a prosperidade e a paz. O Brasil deve estar acima de tudo. Que Deus abençoe o nosso país e a todos nós brasileiros. Meu muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos